para captar qualquer satélite, banda KU, e o satélite que você deseja apontar, o que é necessário. O gps.pesquisa.com é um site que produz muito conteúdo sobre apontamento de antena parabólica e por isso a gente também recebe muito questionamento sobre apontamento de antena parabólica e uma das coisas que eu vejo que o pessoal não consegue fazer é diferenciar entre a antena parabólica e o LNB que todo mundo acha que é uma coisa só, a antena parabólica e o LNB são um aparelho só, um aparelho integrado um aparelho que não pode ser separado um do outro, quando não é, esse não é a realidade. Geralmente quando a gente vai comprar antena parabólica, ou a gente compra o conjunto completo são duas peças, que é essa parte aqui que é o refletor e essa parte aqui que é o LNB e o LNB é um amplificador do sinal que vem do satélite. Essa parte aqui, ela é o refletor. O que é o refletor? É ela que encolhe o sinal que vem do satélite, o sinal vem do satélite e bate nela, reflete nela e volta como se fosse uma lupa, concentrando esse sinal todo para dentro do LNB. O sinal volta para esse local aqui. Se você tirar essa capinha, você vai ver que esse local, ele é furado, ele é aberto, é como se fosse um copo e o sinal entra lá dentro e vem aqui para o amplificador, que é essa parte aqui do aparelho que vai pegar esse sinal que está concentrado e dar uma melhorada nele, uma amplificada nele para o receptor poder conseguir mostrar para você a imagem dos canais. Então, você tem o refletor e você tem o amplificador. Uma das questões que o pessoal pergunta muito para a gente é se eu posso usar a antena de uma determinada operadora para captar o sinal de uma outra operadora. Sim, você pode usar uma antena de uma operadora para captar o sinal de uma outra operadora. Pode até mesmo usar um outro tipo de antena diferente, uma antena telada, até uma antena de papel. Tem diversos tipos de antena aí que a gente já publicou no gps.pesquisa.com. Dá uma olhada, vou deixar um link aí na descrição. Dá uma olhada em diversos tipos de antena que existem. Você pode usar qualquer antena, qualquer tipo de refletor para captar o sinal do satélite. Desde que você use nesse conjunto um LNB que seja compatível com o sinal da operadora que você quer captar. O importante aqui é que o refletor consiga mandar uma quantidade de sinal suficiente para dentro do LNB para que seja uma qualidade de sinal boa. Esse refletor manda uma qualidade, uma quantidade de sinal boa para dentro do LNB. E que o LNB seja compatível com as frequências que aquela determinada operadora transmite para você pelo satélite. O que é isso? A gente geralmente usa um LNB universal. O que significa universal? Universal é que ele capta qualquer frequência da banda K.O. Então, vamos a grosso modo falar que a banda K.O. transmite em faixas de frequência diferentes como se fosse uma AM e FM. Tem LNB que só vai captar AM. Tem LNB que vai captar só FM. No entanto, se você tem o LNB universal, você consegue captar tanto AM quanto FM. Então, se você tem o LNB universal, não vai ficar preocupado com ele. O interessante vai ser você ter um conjunto que consiga acoplar um refletor de boa qualidade que colhe a quantidade suficiente de sinal com um amplificador, que é o LNB, que consiga transformar essa faixa de frequência que a operadora está enviando através do satélite que seja compatível com os canais que você quer captar. Então, você pode usar qualquer antena de qualquer operadora para captar qualquer satélite, banda K.O. e o satélite que você deseja apontar. O que é necessário é que você tenha um LNB, um amplificador compatível com o sinal daquela operadora e que você tenha o refletor que colha a quantidade de sinal suficiente para que aquele sinal não fique falhando, para que aquele sinal seja forte o suficiente para que você consiga captar todos os canais sem falha ou não. E aí E aí E aí E aí E aí